Pode mandar entrar. O currículo do senhor é bom. Até em tatu na rua. Não tem mais. Olha essa roupa aí de marinheiro. Você não é marinheiro, nem teu pai é marinheiro. Qual é o seu sobrenome mesmo? É Silva. Breno Silva. É Fax. Fax, Fax. É muito concorrido lá, né? Fax.